Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem? Eu sou Eliana Ramos e este é o meu canal, este é o meu mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Bora lá comigo? Então, a dica de hoje é bora se conectar, ou melhor, bora se reconectar com a língua portuguesa? Então, vai a dica de hoje. Substantivo. Substantivo é tudo que é nomeado, tudo que um dia alguém pensou e deu nome é substantivo. Olho, boca, nariz, chão. Então, fica a dica para você não errar mais. Se inscreva no meu canal, Eliana Ramos. Beijos!